Pra que falar de novo, acordei? Ai, que sonho, gente, que sonho, que pesadelo. Acordei, gente, não sei por que eu falo acordei, porque o povo tá vendo que eu acordei, gente. Quem tá falando aqui, se eu não acordei, quem é que tá falando aqui, eu não soube com o cinguete. Acordei, gente. Gente, eu pareço um trem. De cabeça pra baixo quando acordo. Ai, meu Deus. Não tem mais o que gravar, não. Não tem mais o que gravar, não. Tô sem conteúdo, tô sem ideia. Não, gente, é sério. Isso é mais nenhum que eu gravo aqui. Já filmi quadros, já mostrei centros, já mostrei isso. Já mostrei piscina, não sei mais o que eu gravo, não, gente. Não tem mais o que gravar, não. Estou sem conteúdo. Tô fazendo o quê? Começar a meter a cabeça na parede, de novo, é a mesma coisa. É, mas eu vou fazer isso, gente. Começar a meter a cabeça na parede. Tem, tem, tem. Quando o sangue espiar, vou sair gritando no meio da rua, olha o sangue, olha o sangue. Começar a se lembrar os vizinhos na porta. Não é isso. Porque conteúdo mesmo eu não tenho mais. Eu já dei essa história na minha porta, meu coração. Gente, eu tô dormindo aqui e o Bruno tá dormindo aqui. Deixa eu explicar a vocês. Essa cama é do Bruno. E o Bruno já voltou pra casa. Por quê? Porque o bode o Bruno, acho que enjoou do rabo do Bruno, não sei como foi. Botou o Bruno pra correr, o Bruno voltou pra casa. Não tá mais querendo comer ou indo cuidar da Bruna, eu acho, né? Eu acho. Enfim, aí, a cama é do Bruno. Todo mundo tem esse colchão fino porque minha cama ainda não chegou. Mentira, gente, porque eu ainda não comprei. É isso mesmo. Deixa eu virar a câmera. Cadê a câmera? É isso. Eu, por devido à quarentena, gente, tá tudo fechado. Eu ainda não comprei, entendeu? Minha cama. Ah, outra coisa. Vocês me perguntam muito dos móveis. Gente, tá chegando. Essa parte é a verdade mesmo. Por devido à quarentena, a transportadora tá bem lenta, mas tá chegando já. O sofá aqui é bem lindo. Isso aqui é pra quê, Bruno? Pra quê? Pode colocar o teu cocô aqui. O teu namorado sabe que tu caga? Não, ele sabe que tu... Ele sabe que tu faz a chuca, que tu bota o chuveirinho na tua bundinha, no teu botico. Ele sabe que tu faz isso? Ele sabe que tua pele é escondida? Vai, mulher, sai. Vem cá. O namorado do Bruno, ele faz a chuca, viu? Então pense bem antes de colocar a boca no outro lugar. Já vai de novo, minha gente. Sai daqui, vai. Sai, meu quarto. Bom dia. Bom dia, nada. Sai daqui, vai. Sai. Sai, seu riteiro, que sou idiota. Sai. Pra você botar na sua boca. Poxa, que tá podre a sua, que você acaba me tomando banho, escova um jeito, aí vai me apelinhar. Já escovei, sofinha, hoje. Pô, mulher. É sério, mulher. Só um pouquinho. Ah, eu já escovei, mulher. E esse esteiro de bosta? É, as coisas que você não escovou. Você nem escovou a boca ainda hoje. Pagode da ofensa A minha mãe é muito linda Ela gosta de jogar Pagode da ofensa A minha mãe é muito linda Ela gosta de jogar dado Ela só tem um problema Que só pega Ou me casar Porque se eu não fizer Então eu Me casar Gente, eu devia porque ele está assim, gente Olha aquele cara Ele tem osso Ele tem tudo brinquedo bom, viu gente Olha, ele está vindo atrás Olha, tem aquilo que eu comprei Ele tem todos os tipos de brinquedo Olha, gente, quer brinquedo ali Mas olha o que ele quer Lixo Ele disse que ele gosta Pagode Sai de perto de mim, sai Sai logo de perto de mim, vá Agora é sério, sai de perto de mim A minha mãe é muito linda Eu acho que o teu filho gosta de apanhar Para o Bruno agora Vai Bruno, pensa rápido Vou jogar Vai mulher, bota o sapato no chão Vai só com a mão, vai É só com uma, vai, pensa rápido já Vai mulher Vai Ricardo Vai Ricardo É para pensar rápido Vai jogar, vai cair no chão